Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Há 10 anos um grupo de pessoas sonha com a construção em januária de um museu de artes e ofício. Passado todo este tempo, algo tem avançado com a criação de uma associação. A entidade ganhou o terreno doado pelo município e aprovado pelos vereadores. A documentação já está registrada e agora é a vez do projeto arquitetônico de construção do museu. Nesta semana, algumas pessoas foram convidadas a conhecerem de perto este projeto. A apresentação do projeto arquitetônico de construção do museu de artes e ofícios de januária atraiu a atenção destes convidados e associados. A área disponível para a construção tem 2.600 metros quadrados. O terreno está localizado no bairro Aeroporto, ao lado do estádio municipal, de frente para o clube ABB. Cada detalhe foi minuciosamente observado. Porém, o responsável pela planta não foi possível comparecer para maiores explicações. Antônio Emílio, coordenador-geral do museu, falou aos presentes dos avanços que o museu tem dado. De momento, o que tem de mais concreto é que a associação já tem um terreno de 2.600 metros. Já temos um projeto, vocês fizeram alguma tomada aqui no momento, né? E um grupo que quer levar o projeto para frente, né? Temos um apoio com a superintendente do IFAN, a Célia Cursino. E a gente vê que é bem viável, né? E com quem você conversa, todo mundo acha que deve haver esse museu. E reforçou a importância de um museu para a cidade. Em Januária, se a gente for olhar o passado, a gente que viu a história, foi aqui que se criou o primeiro engenho de cana em Minas Gerais. Então, nós temos uma história, temos que preservar esse engenho de cana, o monjolo, a casa de farinha, no rio a canoa de uma madeira só, as redes. E muitas outras coisas que estão começando a desaparecer na voragem do tempo. Então, em linhas gerais, é isso aí. Vânia Saraiva é a presidente da associação. Ela convida mais pessoas a fazerem parte da entidade e conhecerem a finalidade do museu. Nós estamos aqui com o centro de artesanato que a associação mantém, né? O centro de artesanato. É de suma importância que a comunidade participe da nossa associação, que conheça o centro de artesanato e o trabalho que a associação desenvolve. Atualmente, além do trabalho com os artesãos aqui no centro, nós estamos também apoiando o Museu de Artes e Ofícios de Januário. Então, nós precisamos ampliar o nosso grupo. Nós precisamos que as pessoas venham até nós, venham ao centro de artesanato, conhecer o nosso trabalho, a forma que existe aqui, né? De desenvolver a cultura, através não só do artesanato, mas também apoiando os projetos culturais que existem aqui. Então, nós estamos abertos, nós estamos de portas abertas para quem quiser associar, né? É só nos procurar. É uma mensalidade mínima, mas a contribuição é de suma importância para nós. A próxima reunião da associação que gerencia o Museu de Artes e Ofícios será no dia 9 de agosto. A próxima reunião da associação.